Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu acabei de comprar na Dollar General hoje no dia 24 de janeiro e é tudo de Natal 25 cents ou menos, né? Tudo que eu peguei de Natal foi 25 cents. Fui em duas lojas, primeira sacola, segunda sacola. Então, vamos ver. Primeiro local, eu peguei isso aqui, que é de colocar panela, essas coisas em cima e achei bem fofinho. Tinha dois, eu peguei dois, 25 cents. Esses cortadores aqui, eu peguei, mas eu pensei de, assim, fazer kit no Natal desse ano, por exemplo, de coisa de assar bolo, essas coisas como uma espátula, alguma coisa assim, mistura de bolo e dar de presente. Vinte e cinco centos cada também. Essas canetinhas aqui, cada uma foi vinte e cinco centos. Essa aqui de chocolate branco, que é pra você derreter e fazer, né, chocolates diferenciais de bombom, essas coisas. Tinha vários, mas eu peguei só uma mesmo, porque eu não sou tão forte de chocolate branco, mas também vinte e cinco centos. Essa caneta aqui também, vinte e cinco centos. Esse pratinho aqui. Essas caixinhas de presente, vinte e seis. Era originalmente um dólar. Esse pratinho era cinco. Esse cordãozinho aqui, que acende, era quatro. Vinte e seis centos. E é isso da primeira loja. Então, a segunda loja tinha mais coisa. Essa árvore aqui, que era originalmente dez dólares, tinha outras também, e tinha uma que era toda dourada. Mas eu acho que esse aqui, bacana, que é verdinho, com a estrela dourada. Esse aqui também tinha vários. São umas assadas que tem cheiro. Essas são todas de panela. Tinha também de pumpkin spice. Eu peguei três também, vinte e cinco centos. Tinha muitos. Mas eu peguei só três mesmo. A gente gosta de colocar lá na frente. Dá o cheirinho. Essa já é a segunda loja. Essa é o pacotinho aqui de chocolate da Girardelli, com... Não sei quantos vêm exatamente, mas é chocolate branco com caramelo dentro. Também vinte e cinco centos. Olha, não é muito pouco que vem, não. É 140 gramas. Talvez pelo menos uns dez vêm. E essa marca por vinte e cinco centos tá ótima. Eu peguei uma, dois, três... Quatro, cinco, seis. Tinha mais ainda, mais alguns. Mas eu só peguei esse. Isso aqui de... Que dá pra abrir e colocar foto, né? Eu comprei na época do Natal, por um dólar. E agora eu paguei vinte e cinco centos. Esse joguinho muito de cartas, vinte e cinco centos. Essa gelequinha aqui, tipo slime, era um dólar por vinte e cinco centos cada. E isso aqui. Eu comprei um desse no passado. Um não, dois também. Nessa mesma coisa de vinte e cinco centos. Que é, você coloca pilha e ele tem um timer. Que você, se você escolher, você pode escolher deixar ele ligado e você mesmo desligar. Ou você escolher usar o timer que fica seis horas ligado, dezoito horas desligado. E é muito, é muito legal porque realmente, ó, você... Eu acho que não vai funcionar porque não tá com a bateria aqui. É, mas eu já usei ano passado. Os dois que eu comprei, agora eu tenho mais um. Tinha outro também que as flores eram brancas. Mas eu peguei só um, porque também já tem muita coisa de Natal. E tem, né, a luzinha e coloca a pilha. E ele, você escolhe o timer, ele liga e desliga sozinho. E essas foram as minhas compras. Eu não comprei muita coisa. Tinha bastante mais coisa. Tinha mais... Tinha muito mais coisa. Fiz até alguns vídeos nas duas lojas. Eu vou incluir aqui pra vocês verem mais ou menos. Só que, como eu já falei, como eu já mostrei em outros vídeos, eu já tenho muita coisa de Natal. Não precisa. Então, eu coquei mais mesmo nos chocolates e... Na decorações que não são muito grandes. Enfim. É isso. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Várias coisas, pratos. Umas coisinhas de decoração. Eu peguei só algumas coisinhas e depois mostro o que a Pula fez. Eu tinha isso aqui também, que eu não tinha visto. Eu não tinha visto.